E aí, pessoal da Anatomia Papel Caneta, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar do osso úmero, ok? É um osso bastante estudado, ele é até famoso dentre todos os ossos do corpo humano, tá? Bom, antes de mais nada, quando você for estudar o osso úmero, você precisa saber se a vista é anterior ou posterior. Duas dicas para você saber isso é, se você enxergar os tubérculos, quer dizer, esses dois acidentes ósseos abaixo da cabeça do úmero, isso significa que você está tendo uma vista anterior. Uma outra dica que vai ter para você é justamente essas duas fossas, essas duas concavidades que estão aqui embaixo. Bom, na vista anterior ela é um pouquinho menor, na vista posterior ela é um pouquinho maior. Isso porque essas duas fossas, essas duas concavidades, vão receber o osso úmero. Só que na parte posterior o olecranos se encaixa ali, então o espaço tem que ser maior realmente. Na parte anterior quem se encaixa ali é o processo coronóide da úmero, tá? Então por isso que o espaço é menor. Numa vista lateral seria essa imaginação aqui. O olecranos se encaixa nessa região posterior, por isso que o espaço aqui é maior, tudo bem? Feito isso, você vai perceber que realmente quando você pegar o osso aí para estudar, a parte posterior vai aparecer um pouco maior do que a parte anterior, tá? Então os tubérculos, você consegue enxergar os dois na vista anterior. Se você virar o osso, você vai ver que um aparece aqui. Só que esse um, nós vamos levar por uma outra dica, tá? Por exemplo, aqui você vai perceber que a cabeça do úmero tem que se encaixar na cavidade glenoide da escapula, tá? Sendo assim, a cabeça do úmero sempre vem para medial. É até uma dica que nós vamos usar para marcar esses acidentes aqui embaixo, tá? A cabeça do úmero representa a parte medial. Quer dizer então que o tubérculo que você está vendo aqui, ele fica para a lateral do osso, tá? E o tubérculo que fica para a lateral do osso é o tubérculo maior. O tubérculo maior fica para a lateral dele. Sendo assim, o tubérculo menor fica para a medial do osso, ok? Tubérculo menor fica para a medial, tubérculo maior fica para a lateral. Pegou o osso aí para estudar, a cabeça do osso está para um lado, e essa parte aqui sempre vai representar para nós a região medial. Quer dizer que, contrário a ele, você vai sempre estar enxergando o tubérculo maior. Tubérculo maior sempre será lateral no osso, ok? Então, já exemplificando a história, vamos marcar aqui em cima, que nós sabemos que tanto em uma vista quanto a outra, essa região aqui nós vamos chamar de cabeça. Tudo que você for marcar desse osso, você vai dizer que é do úmero, ok? Bom, já que você achou os tubérculos, você vai ver que abaixo da cabeça do osso tem uma linha que o contorna aí. Essa área aqui que você está enxergando em cima dos tubérculos é chamada de colo, ok? Porém, a área embaixo dos tubérculos, que eu vou tracejar aqui para nós imaginarmos, ela também é chamada de colo. Portanto, a região que ficar acima dos tubérculos, nós vamos chamar de colo anatômico. E a área que ficar embaixo dos tubérculos, nós vamos chamar de colo cirúrgico. Porque essa área embaixo dos tubérculos costuma quebrar com facilidade, tá? Então, por isso que chamaram a área embaixo dos tubérculos de colo cirúrgico. Nessa região entre os tubérculos, vai passar um tendão derivado ali do músculo bíceps, tá? Então, essa região que está entre os tubérculos, ela é chamada de suco. Suco. Que está entre os tubérculos é um suco intertubercular, ok? Então, ele vai dar passagem para um tendão vindo ali do bíceps brachial, tá? A maior parte do osso que você está enxergando, então eu vou marcar desse lado, a maior parte de um osso, nós sempre podemos chamar de corpo. Também chamado de diápice, tá? Mas nem todo mundo usa o nome diápice. A grande maioria usa o nome corpo, ok? Essa curvinha originada aqui no corpo dele, isso aqui nós chamamos de tuberosidade. E aqui vai se prender o músculo famoso. Então, aqui nós vamos chamar de tuberosidade para o músculo deltoide, tá? Então, aqui vai se prender o famoso deltoide, que ficaria desse lado aqui também, ok? Bom, vindo aqui para baixo, você vai perceber que tem uma espécie de um carretel desse lado e tem uma espécie de uma bolinha desse lado. Esse carretel vai dar passagem ali para o osso una. É assim como nós vimos onde o osso una vai se encaixar e ficar se movimentando no úmero, tá? Então, quando você enxergar na vista anterior, o carretel fica para o osso una e essa bolinha fica para o osso rádio, ok? Esse carretel vai ficar sempre para o osso una, a bolinha sempre para o osso rádio. Bom, esse carretel é a famosa troclea. E aí, então, você pode chamar de troclea do úmero, tá? E a bolinha que não chega a fazer diretamente contato, mas fica ali para o osso rádio, é chamada de capítulo. Essas áreas, troque aí, capítulo, seriam considerados os cóndilos. Côndilo é aquela área articular de grande movimento, tá? Então, aqui em cima também seria considerada cóndilo, ok? Os autores também consideram essa região aqui em cima como cóndilos, tá? Por isso que, sendo considerados cóndilos, esses acidentes ósseos que ficam acima deles são chamados de epicôndilos. Bom, aqui você tem um epicôndilo e aqui você também tem um outro epicôndilo. E aí, no dia que você for fazer a prova aí de anatomia, o professor vai te perguntar qual é esse epicôndilo. E aí, você vai se lembrar que a cabeça do úmero era a dica. Ela fica sempre direcionada para a região medial, ok? Contrário à cabeça do úmero seria, então, lateral. Por isso que você achou o epicôndilo medial e o epicôndilo lateral, tudo bem? Bom, aqui, muito perto de toda essa região que a gente marcou, tem justamente aquelas duas fossas que nós falamos antes, tá? Então, essa que é a menorzinha que está na vista anterior, nós vamos chamar de fossa do processo coronóide, tá? Ou fossa coronóidea. Pode ser assim também chamada. E aquela que fica na região posterior, que é a maior, né? Ela vai ser chamada de fossa do olecron. Lembrando que é ali onde o olecron vai se encaixar. Tudo bem? Aqui você marcou os epicôndilos, aqui você marcou as fossas, tá? E acima dos epicôndilos, nós temos as cristas supraepicondilares, ok? Essa curvinha que você está enxergando aqui, ó. Isso aqui é uma crista supraepicondilar medial e aqui é uma crista supraepicondilar lateral, tá? Nem todo mundo pede, mas existe. Aqui é uma crista supraepicondilar medial, crista supraepicondilar lateral. Tudo bem? Então, só focando aqui ainda nessa vista, essa região que nós estamos vendo aqui dentro, ela é chamada de fossa radial. Bom, agora, levando em consideração os epicôndilos, eles estão aqui justamente para dar passagem e proteção para os nervos, tá? Por exemplo, aqui você está enxergando a cabeça do úmero e esse é o epicôndilo medial, porque está na mesma direção. Aqui, bem coladinho com a tróclea, vai passar o famoso nervo unar. Então, nessa região, nós chamamos de sulco do nervo unar. O nervo unar, ele passa aqui protegido, tá? Então, a evidência dele fica na vista posterior. Agora, muito perto aqui do corpo, né? Aqui atrás do corpo, tem um sulco desenhado que vai dar passagem para o nervo radial. Só que o nervo radial vem posterior, ele se curva e vai lá para o anterior, tá? Essa passagemzinha que está aqui, esse sulco, é justamente o sulco para o nervo radial. Opa, perdão. Vou marcar aqui melhor. Para o nervo radial, ok? Então, os epicôndilos dariam proteção para os nervos, tá? Nessa região aqui, vai passar o nervo radial e muito perto aqui, então, entre epicôndilo e tróclea, vai passar o nervo unar, ok? Agora, repara também que na vista posterior, quem fica mais evidenciado é a tróclea, ok? O capítulo é mais evidenciado na vista anterior, tá? Se caso você pegar a figurinha para enxergar ela em uma vista lateral, você tem que tomar cuidado se você está enxergando ou o carretel ou a bolinha, ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter ajudado. Até a próxima. Abraço.